Fiquei louco de vontade de te dar um beijo Menina bonitinha dos lábios de mel O teu olhar me apaixonou O teu sorriso me conquistou Estou apaixonado Meu desejo é só de te amar Te conquistar, provar teu tempero Menina bonitinha dos lábios de mel O teu beijo, o teu sorriso me leva pro céu Estou apaixonado Estou louco pra te amar Me entregar ao sentimento Menina bonitinha dos lábios de mel O teu beijo, o teu sorriso me leva pro céu E me dá vontade de falar Se te vejo no pagode me vem o desejo De te dar um beijo, de te namorar Fico todo arrepiado, mas se não te vejo Aumento meu desejo de te amar Aumento meu desejo de te amar Poder te conquistar, te conquistar Te conquistar, provar teu tempero Menina bonitinha dos lábios de mel Eu vejo teu sorriso me leva pro céu Estou apaixonado Estou louco pra te amar Me entregar ao sentimento Menina bonitinha dos lábios de mel Eu vejo teu sorriso me leva pro céu E me dá vontade de falar Se me vejo num pagode me vem o desejo De te dar um beijo, de te namorar Fico todo arrepiado, mas se não te vejo Aumento meu desejo de te amar Se te vejo no pagode me vem o desejo De te dar um beijo e te namorar Fico todo arrepiado, mas se não te vejo Aumento meu desejo de te amar Se te vejo no pagode me vem o desejo De te dar um beijo, de te namorar Fico todo arrepiado, mas se não te vejo Aumento meu desejo de te amar Se te vejo no pagode me vem o desejo De te dar um beijo, de te namorar Fico todo arrepiado, mas se não te vejo Aumento meu desejo de te amar Se te vejo no pagode me vem o desejo De te dar um beijo, de te namorar Fico todo arrepiado, mas se não te vejo Obrigado.